E aí galera, vamos jogar Fruit Ninja Quinto aniversário do Fruit Ninja Um jogo bacana, um jogo que todo mundo tem no celular Todo mundo fica jogando, né, quando não tem nada pra fazer Ou tá no tédio, aí vai lá e joga um pouquinho de Fruit Ninja Igual a mim, né, eu faço a mesma coisa Quando eu tô no tédio, eu vou lá e jogo Fruit Ninja Vamos jogar um pouquinho então Fruit Ninja, de graça você pode baixar no seu celular, no Play Store Vamos jogar aqui o original de um festival também Temos mini jogos Bomba Cereja Tem exame Contra-relógio Malabarismo Sorte Tiro rápido Tiro rápido é o que? O que é isso aqui? Corta a fruta Não corte bomba Vai Vai Ah, tá Pô, mas tá muito rápido aqui Não é impossível Ah, tem que ter uma percepção Caramba, tá muito rápido Caramba, pode falar Ah, bomba Caramba, essa aqui é pra quê viciar ali? Ainda consegui 159 pontos Vamos ver outra aqui Que sorte A jarra oferece fruta aí Não sei, não corta Vamos lá então As jarras saem tipo As frutas Pô, mas não sai de bombinhas também Pô, sacanagem As bombinhas que são chatas pra cacete, cara Marabarismo, o que que é isso? Pintalha multi, sei lá o que E corta Barry Bryce perto da espetácia Não entendi nada, cara Vamos ver o que que vai dar isso Ah, eu tenho que equilibrar isso aqui Até chegar no flúor Pô, mas tem que mudar 3 Ah, eu tenho que mudar Ai, maneiro, hein Equilibrar as paradinhas Legal, gostei Tem que equilibrar as paradinhas Olá, eu sou Bugonoide Que merda é essa? A minha programação Precisa ser testada Querem expor à prova A usabilidade com a minha programação? Que bosta é essa? Vamos ver Vamos ver Que isso, cara Nem aquela ação É, gente, pinta, né A sua relaxa Vamos lá. A minha programação está funcionando bem. Ficaria ansioso por interagir novamente contigo no futuro próximo. Falou, seu chato. Então é isso aí galera. Esse é o Fuji Ninja. Quinto aniversário. Jogo grátis para você se divertir e ficar de boa. Tem aqui o modo torneio. Tem esse porquinho muito enjoado que não dá para ganhar ele de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Ah, tem as paradinhas que eu estava jogando. Festival. Torninho. Torninho não consigo não. Acho que o que eu já joguei lá. O mate. Tem maçãs douradas. Comprar tem que comprar também. Já tem isso. Jogar para ganhar ele e tal. Não tem. Tem esse aqui contra relógio. Tem vários joguinhos bacanas aqui. Dá para você se divertir. Tem original. Também arcade. Zen. O jogo está bacana. Então é isso aí galera. Vou jogar aqui só mais um pouquinho que o vício não deixa eu parar de jogar. O vício é demais. Esse modo clássico né. Você não pode estourar uma bomba senão já era. Tá certo então galera. Valeu. Se inscreva no canal. Deu seu joinha aí. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Um abração para você. E até a próxima aqui no jogo no celular. Xperia Z2 da Sony. Um abração. Valeu. Até a próxima no Front New York.